Perú supera a Coreia do Sul e conquista a primeira vitória em 2023. Equipe sul-americana triunfa diante de asiáticos por 1 a 0 com gol de Brian Reina. Após a partida, Son e Guerreiro, estrelas das duas seleções, fazem resenha animada. Não, eu tenho certeza que não é geral que estou jogando no Brasil. É, o que se trata de dentro? Sim, eu sempre falo. Eu só falo. Mas eu sempre falo doあとiro. A seleção peruana conquistou sua primeira vitória em 2023 ao bater a Coreia do Sul por 1 a 0 Em Amistoso nesta sexta-feira, em Busan, na casa do adversário Brian Reina marcou o único gol da partida aos 11 minutos e garantiu o triunfo depois de receber livre ao fim de uma boa troca de passes, batendo cruzado Legenda por Sônia Ruberti